E olha, o Ministério da Agricultura e Pecuária declarou o fim do estado de emergência zoosanitária no Rio Grande do Sul em função da doença de Newcastle, um vírus que atingiu aves. Ou seja, a exportação voltou a ser liberada com restrição apenas a uma distância de 10 quilômetros do foco da doença para exportação de produtos avícolas e material genético. O estado de emergência tinha sido declarado mês passado, você lembra? Para garantir ações mais ágeis de vigilância epidemiológica e erradicar a proliferação dessa doença. Inclusive, as exportações de Santa Catarina para diversos países também chegaram a ser suspensas. Agora está mantida a fiscalização dos produtos destinados ao mercado doméstico da mesma forma.